Foi lançada oficialmente a campanha do Agasalho 2021. O lançamento ocorreu no Palácio Piratini, com transmissão pelas redes sociais para manter os protocolos de distanciamento. Já conhecida dos gaúchos, a ação que arrecada anualmente roupas, cobertores e calçados para a população vulnerável, neste ano vai destacar também a doação de alimentos. E nesse momento falta alimentos também na mesa de muita gente em função do que a pandemia acarretou de impacto econômico na vida das pessoas. Por isso a gente pede também a doação de alimentos nessa campanha do Agasalho. E acima de tudo, lembrar que a gente está em tempos de vacinação contra o Covid. A campanha do Agasalho é a vacina contra o ódio, contra o rancor, contra os ataques, as agressões que estão aí, infelizmente, tão presentes nesse momento de tanta tensão. É a vacina do amor, da compaixão, da entrega, da doação, desse sentimento bonito de se colocar no lugar do outro e estender a mão e ajudar através da doação de agasalhos e alimentos. O protagonista da campanha desse ano é o coração. E a nossa campanha, o nosso conceito de campanha vai direto ao ponto, né? Que ajude doando a sua doação Aquece em Coração. E nós queremos mesmo que aqueça o coração, não somente no frio, que já é uma situação muito grave, mas também na fome, que a gente possa dar uma contribuição, todas as pessoas ajudando. Nós vamos aliviar um pouco a dor de muitas pessoas. Qualquer quantidade de alimentos não perecíveis pode ser doada. Então nós estamos conclamando o povo gaúcho para que doem alimentos, não apenas cesta básica. Aquela pessoa que tiver um pacote de massa, um pacote de arroz, um pacote de feijão, que faça a doação, que com certeza vai fazer a diferença para quem está necessitado. Nós, na Defesa Civil, nós temos a listagem, nós temos cadastrados entidades e comunidades muito carentes que estão necessitadas. E não esquecendo também da doação de agasalhos, né? Que é muito importante o nosso inverno, é um inverno rigoroso, né? As pessoas precisam de agasalhos. É importante que as peças de roupas e calçados doados estejam limpos e ainda em boas condições de uso. Os itens podem ser deixados na Central de Doações, em Porto Alegre, nos supermercados da Rede Zafari e Bourbon e em todos os quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado. Então que consigamos perceber a necessidade de estender a solidariedade e a compaixão a tantos milhares de corações que precisam da nossa ajuda.